Informações mais claras para quem tem plano de saúde. A partir do ano que vem, as operadoras vão ser obrigadas a informar ao consumidor as diferenças entre os planos contratados. Atualmente são comercializados quatro tipos, o coletivo empresarial, o coletivo por adesão, o individual ou o familiar. Como muitos brasileiros, o motorista de ônibus Luciano Rodrigues possui plano de saúde. Luciano assinou o contrato, mas não conhece os serviços a que tem direito. Deram um livro, umas 200 folhas, mas ninguém lê isso e nem entende o que está escrito. A economista Hélida Gonçalves tem uma queixa parecida e gostaria que os serviços oferecidos pelas operadoras fossem explicados de forma mais clara. Com mais facilidade, porque às vezes a gente precisa ficar catando as coisas num contrato ou depois que assina acaba descobrindo que não é exatamente aquilo que você precisa. Para facilitar a vida dos consumidores como Luciano e a Hélida, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai obrigar as operadoras a informarem o tipo de plano contratado. Atualmente são comercializados quatro modelos de adesão, o plano individual, familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. Com as novas medidas, as operadoras têm a obrigação de informar de forma clara e com linguagem padronizada as principais características dos planos oferecidos, explicando as principais diferenças em relação à carência, rescisão e cobertura de cada um. Os planos de saúde que descumprirem a lei podem pagar uma multa que varia de 400 a 8 milhões de reais, dependendo da infração e do tamanho da empresa. Hoje, o usuário, que no nosso caso nós entendemos como sendo o consumidor desse serviço, ele passa a ter maior conhecimento na assinatura dos planos, dos contratos, para que possa, na eventualidade do descumprimento de alguma das cláusulas, exigir o seu direito e recorrer ao Instituto de Defesa do Consumidor para que faça valer a nossa representação junto aos planos de saúde. Os planos de saúde que descumprirem a lei vão pagar multa de 25 mil reais. A nova legislação entra em vigor em janeiro de 2016. Os consumidores podem obter mais informações pelo telefone ou pela internet.